Parará Falta vai ser cobrada pelo veteraníssimo Toninho Cerezo Já soltamos a vinheta, galera Ai, meu deus, tô se af crawl Tirou de merda Será Sampaio? Gaúcho William Bonner Olha a jogada Olha o Túlio Maravilha Ah, Túlio fala sério Ele que jogou no Botafogo Fala sério Fala sério, Túlio Bufão pegou Vamos lá Esse é o número 10 aqui, o Soares Sampaio Sampaio que vai estar meio dividido com a quarta-feira Porque ele é palmeirense, mas está trabalhando no Flamengo É auxiliar técnico do Tite Aí vai ficar dividido Olha o Boiadeiro André Boiadeiro Olha o Boiadeiro Olha lá, show do esporte Olha o cruzamento Show do esporte Show do esporte Vida que segue Olha o jogadão Vem aqui, vai Todo inserido Na ponta direita Meu Deus do céu Opa Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco voltamos Vamos fazer o próximo